Ela me hipnotizou, quase que paralisou Enchou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não É toda alta astral, sereia de alva e sal Samba enredo do meu carnaval É brincalhona até falando sério Um livro aberto cheio de mistério Eu vou seguindo seus passos, descobrindo fatos sobre você Escalando alto pra te merecer É, é, eu vou, eu vou Surfando as ondas do seu cabelo Sua beleza é um exagero Tô jogado ao surfeste com o casu Usar vidrado nos seus olhos de medusa Ela me hipnotizou, quase que paralisou Enchou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não É toda alta astral, sereia de alva e sal Samba enredo do meu carnaval É brincalhona até falando sério Um livro aberto cheio de mistérios Eu vou seguindo seus passos, descobrindo fatos sobre você Escalando alto pra te merecer É, é, eu vou, eu vou Surfando as ondas do seu cabelo Sua beleza é um exagero Tô jogado ao surfeste com o casu Usar vidrado nos seus olhos de medusa Ela me hipnotizou, quase que paralisou Enchou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Ela me hipnotizou, quase que paralisou Enchou marcas em meu rosto, mesmo sem batom Se ela me chama eu vou, o que ela pede eu dou Desaprendi a dizer não Me hipnotizou Me hipnotizou Me hipnotizou Me hipnotizou Me hipnotizou